E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma bolinha de queijo um pouco diferente. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não é inscrito, já aproveita, se inscreve, manda por um amigo, deixa o like e também não esquece de entrar no site, que tá aqui embaixo no primeiro link da descrição, porque lá tem muita coisa boa que vocês gostam. Chega de enrolação, vamos pra receita. Ah, então vem comigo no detalhe. Tava com saudade dessa, né? Primeiramente a gente vai colocar o amido de milho e uma vasilha grande. Aí a gente vai colocar duas gemas de ovo, mas não joga a clara fora, porque você pode fazer o suspiro, um omelete e onde a sua criatividade te levar. Aí a gente coloca o parmesão ralado, tô usando aquele de saquinho mesmo, e um copinho de requeijão. É, gente, essa receita é um pouco cara. Agora a gente vai fazer o seguinte, colocar um pouquinho de sal e pimenta do reino. Você pode temperar a sua massa? Pode, fica à vontade. Agora a gente vai mexer até virar essa farofa. Virou a farofa? Utilize as suas mãos, até ficar assim, desgrudada da sua mão, uma massa homogênea, linda, maravilhosa e lisa. Feito isso, faz uma bolinha e a gente vai tampar e levar para a geladeira por uns 20 minutinhos. Agora é hora de cortar o queijo mussarela. Você pode picar em cubos, acho que é melhor em cubos, ou em palitos. Daí não vai ser bolinha de queijo, vai ser palitos de queijo. Eu resolvi fazer o seguinte com o meu queijo mussarela. Temperar. Eu usei tomilho e orégano, mas fique à vontade, pode colocar qualquer tempia, pode colocar pimenta e por aí vai. Peguei, coloquei um pouquinho de azeite e uma vasilha com tampa, eu balancei para misturar tudo bem certinho. Eu pesei 30 gramas da massa, coloquei o queijo e fiz uma bolinha. Agora é muito simples, só fritar, não precisa empanar, isso mesmo, não precisa empanar. Fritou em óleo médio para o queijo derreter, coloque um papel toalha e está pronto. Olha só essa delícia. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal Cozinha das Ueiras. Também deixa o comentário que você achou dessa receita. E também não esquece de acessar o nosso site www.cozinhadazueira.com Não esquece também de seguir nas redes sociais, arroba Cozinha das Ueiras. E fora isso, vem comigo!